Gente, essa peça é puro babado. Meninas, você não sabe o que acontece. É muita confusão, lá na Inglaterra, as rainhas na loucura. Só tenho isso pra dizer. O Lar Feliz de Maria tornou-se uma corte francesa, repleta de intriga, luxo e política. Bem-vindos ao albergue. Eu sou Edilane. E eu sou a Lidy. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Mary Stewart. Gente, é uma peça muito chocante. Porque assim, né? O que é a matéria de história nas nossas vidas? Nada mais é do que fofoca, gente. Contar fofoca pra todo mundo, de todos os reinos, de todos os países. E essa peça relata lindamente uma fofocona. É exatamente isso. E é disso que a gente gosta e é de uma fofoca boa que a gente veio falar. E essa fofoca boa é interpretada por... Gente, incrível! São duas rainhas disputando o trono. Uma da Escócia e outra da Inglaterra. Gente, mas o negócio acontece de um jeito. Que assim, só comendo uma pipoquinha e acompanhando mesmo. Porque é tiro, porrada e bomba. Vamos começar falando sobre a magnífica rainha da Escócia. Que é interpretada pela Virginia Cavendish. Misericórdia, gente. O mui é pra interpretar bem. E ela dá uma aula. Porque o personagem dela não é simples. É uma personagem muito controversa. Principalmente pra época. Imagina, uma rainha que teve vários amores, vários casamentos. E que tá ali, mantida presa. Num lugar que, por direito, era o seu lugar de reinar. Então, ela estava presa num lugar que ela deveria ser a rainha. A maior parte da peça é real. Tudo que acontece na peça, aconteceu na história real. Então, você assiste a peça. E você já tem uma aula de história ali. De uma forma interpretada incrível. E você tem a torcida. Você fica ali, torcendo por um personagem. Torcendo por outro. Porque é exatamente isso que aconteceu na história. Tinha pessoas que estavam de um lado. Outras pessoas da rainha. Outras estavam defendendo a outra rainha. Então, todas elas são fortes. As duas rainhas são muito fortes. Elas são muito convincentes nas suas histórias. Então, fica bem difícil você saber que lado você quer tomar. Porque você quer que elas peguem e fiquem unidas. E vão embora viver os reinados delas incríveis. Mandando no mundo todo. Durante a peça, vão acontecendo coisas que você pensa. Assim, ai, não. Isso é coisa muito de novela. Tipo, a reviravolta, a traição. E aí, quando você vai ler a história. Não. Aconteceu desse jeito. Era tanto um que queria reinar. Um que queria se aproveitar. Principalmente porque. Imagina, gente. Naquele século. As pessoas tendo que ser submissas a duas rainhas. Não eram reis. Então, os caras se aproveitavam das rainhas. Querendo se tornar reis. Querendo também governar. Teve um dos maridos da rainha Mary Stewart. Que tentou barganhar com ela. O direito de reinar também como ela. É, porque ele sendo rei com sorte. Que é igual a gente está vendo agora. A rainha com sorte. Ele não tem direito de governar. Ele só é uma presença ali. Ele só leva o título, né? Então, com isso ele quis tirar o poder da rainha. E o primeiro babado incrível. Que você fica tipo. Uh, que? É, como assim? É que a rainha da Inglaterra é uma rainha ilegítima. Pois bem. É esse babado que eu venho contar pra você. O que acontece, gente? O rei pai da Elizabeth I. Ele se apaixonou pela Ana Bolena. E aí teve uma filha com ela. Só que ele não quis tipo só ter uma amante. Ele se apaixonou mesmo. Real oficial. Ele quebrou todos os paradigmas e casou com ela. Ou não, essa é minha esposa agora. A outra que se lasque. E foi assim que a Elizabeth se tornou rainha. Filha de um casamento que não era aceito pela sociedade nem pela igreja. E por conta disso, ela é legítima. Então, ela não podia estar ali no reinado. Socante. Em contrapartida, a Mary Stewart era a rainha legítima de três reinos. Que era a Escócia, a Inglaterra e a França. Mulher poderosa, gente. Ah, incrível. Maravilhosa. Isso aí, menina. Tipo, novinha. Ela nasceu rainha. Porque assim que ela nasceu, o pai dela morreu. Então, ela virou rainha. Assim. Bebezinha. A mulher só foi rainha na vida inteira. E sabe o que aconteceu? Morreu nenhuma vez. Pois é, gente. Ela ficou 18 anos presa. Isso porque ela queria a ajuda da rainha, da Elizabeth I. Pra tentar governar pelo menos um dos países. Ela não queria governar tudo. Ela queria só ter um direito de governar um país. Mas a rainha não quis. A rainha, olha, terrível. Armou essa. Recebeu de forma que, olha, não pode vir. A gente vai te receber com todo amor e carinho. Mas era cilada. E aí, ela pegou e ficou presa por 18 anos. Tá certo, gente. Quando a gente fala presa por 18 anos, a gente pensa, oh, coitada da rainha. Ficou presa. Mas ela ficou presa em castelos, viu? Ela ficou presa em castelos, com serviçais, com pessoas ali da confiança dela. E que deve ter esse, nossa, que morte horrenda. É tipo essas pessoas do Brasil, né? Que são presas e ficam em prisão domiciliar numa casa que, às vezes, é maior que uma cidade. Então, nossa, realmente tá sofrendo um absurdo. Então, não é lá grandes sofrimentos. Ainda assim, ela tinha alguns direitos que não foram respeitados. É, porque o que ela mais queria, na verdade, era reinar. E todo esse período ela tinha o direito, mas não conseguiu exercer em nenhum momento. E tudo isso é contato na peça de uma forma que você entende totalmente. Porque a gente tá contando aqui pra vocês e vocês ficam, ai, mas vai dar confusão. Não, gente. Eles são super claros na história. Você não fica confuso com o que tá acontecendo. Você sabe quem é quem de cada personagem. Você entende a trama totalmente, porque eles são incríveis em cena. Agora, me diz o que é a interpretação da Ana Cecília Costa, que faz a Rainha Elizabeth I. Gente, é chocante. A mulher tá no palco parada, te olhando, lá de cima. E você vê o ódio nos olhos dela, assim, te fuzilando. Você é um súdito, lá, só assistindo, morrendo de medo dela. E ela com aqueles olhos, assim, fulminando. Eu fiquei embasbacada. Eu paguei um pau de um jeito. Fora quando ela chorou de ódio. Ela, assim, com ódio, assim, ó. E as lágrimas, escorrendo. Olha. Maravilha. As duas rainhas, elas sempre demonstram isso. Elas são muito fortes em cena. Elas são mulheres que você fica admirada mesmo. É por isso que eu falei logo no começo de que é da vontade de que elas se unam. E vá viver esse reinado aí, porque as duas são maravilhosas. Porque além de elas estarem ali disputando o reinado, tem a disputa do amor, gente. O dividir amor ali, a torta direita. E o cara que usa ela, e usa a outra. Ai, nossa, uma loucura. Mas você fica chocada que é tudo real. Todo o espetáculo, ele é ali concebido diante da sentença final da rainha Mary Stuart. Então, ele coloca como projeção um relógio em contagem regressiva. E esse relógio vai contando, contando, e culmina ali na sentença final dela. Além disso, desse elemento primoroso da cenografia, também a gente tem outros elementos cenográficos muito marcantes. Que denotam ali a hierarquia, as pessoas que estão em cima, as pessoas que estão no meio, as pessoas que estão embaixo. O cenário móvel, muito importante pra toda a trama da peça. Que tem vários tipos de mudança de ambiente. Então, o cenário é todo composto para conduzir a peça de uma maneira fluida. Os atores, eles nitidamente estão muito preparados pra fazer essa peça. Tanto que um dos meus favoritos é o Lord Byrne, que ele é odioso, assim, tá, gente? É um personagem horroroso, mas o ator mandou muito bem, porque fez a gente odiá-lo, assim. Mas a expressão facial toda, tipo, com muita carga ali na própria expressão facial mesmo, eu achei incrível. A gente passa o espetáculo inteiro torcendo para um desfecho mágico. Um desfecho de Disney, sabe? Tipo, como a Neném falou, as duas pegam uma na mão da outra, vamos nos fortalecer porque somos mulheres incríveis. Let it go, né, gente? É, gente, mas não aconteceu. Ah, a gente fica o espetáculo inteiro torcendo, mas não acontece, gente. É um spoiler. Sinto muito. Eles não mudaram esse elemento ali da história, sabe? Aí a gente fica, mas ninguém vai salvar ela, gente? Alguém salva essa mulher? Não fez nada de errado na vida? Fez. Mas a impressão que dá é de que ela é imaculada, porque ela é muito do bem. Uma pessoa que só queria reinar e não conseguiu, sabe? Mas a gente fica torcendinho por ela, assim, não dá. Uma coisa que mostra muito a inocência da Mary. Todo mundo que passou pela vida dela, exceto uma ou duas, todo mundo enganava ela de alguma forma. E ela acreditava nas pessoas. Então, por conta disso, que o reinado dela foi sempre muito prejudicado. Então, ela acreditava que a rainha Elizabeth ia ajudar. Ela acreditava que o grande amor da vida dela ia ajudar ela. Sempre ela acreditou nas pessoas. E ela era muito iludida. De qualquer forma, quando ela recebe a sentença, que era uma sentença que ela já esperava, desde que ela chegou na Inglaterra, ela encontra paz na religião dela. Ela encontra paz no que ela acredita, que ela era muito católica. E ela pensa assim, eu estou morrendo, mas eu estou morrendo inocente. Eu quero me confessar e eu vou para o céu e vai ser melhor, vai ser maravilhoso. Aí eu pensei, nossa, como a fé realmente vem confortar algumas pessoas, né? A fé para algumas pessoas realmente faz o bem. Para ela foi o caso. Então, se você quer saber mais sobre essa história incrível, que a gente só deu uma pincelada aqui do que tudo que acontece, vá assistir, porque a peça é incrível. O elenco primoroso, a sonoplastia, tudo está incrível. O cenário é incrível. Então, você não pode perder essa oportunidade. Fora que ela está aqui em São Paulo de graça. Além de todos esses elementos que a Neném citou, a gente não pode deixar de citar a direção primorosa do Celso Baskerville. Que a gente já citou aqui em vários outros momentos, que a gente adora a forma como ele dirige. E dessa vez não foi diferente. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tuta.alberco72. Como a gente sempre fala por aqui, VALTEATRO! Tchau!